Oi, já passou por alguma desilusão amorosa? Você sabia que tem uma relação entre desilusão amorosa, uma paixão que você foi desiludida, desiludido e entre o seu emagrecimento? Nesse vídeo nós vamos falar sobre isso e como que possivelmente uma paixão aí pode estar fazendo você se sabotar e prejudicar a sua perda de peso. Vamos falar um pouco sobre isso? Um pouco diferente e eu quero que você entenda o meu raciocínio aqui que eu tenho certeza que vai te ajudar. Se você já passou por alguma desilusão amorosa, se você já passou por alguma decepção, estava naquela paixão e de repente algo tudo desmoronou, um balde de água fria, você foi perceber depois que tipo, nossa, como eu fui bobo, como eu fui boba, você sempre tem uma lição. Depois que a paixão é uma emoção muito forte e quando ela está forte ela te cega, é como se você estivesse em um ambiente onde as poeiras sobem e você não consegue ver nada. Você só vai conseguir ver quando essa poeira cai. E é isso que acontece, por exemplo, com a paixão. A paixão ela cai, essa poeira cai e aí você consegue ver as coisas mais nitidamente. No calor da paixão, enquanto essa paixão ela está ativa, você só vê aquilo que você cria expectativa e quer ver. Que a paixão faz isso, então ela te cega. E muitas vezes você fica preso a isso. E essa prisão, essa expectativa, esse apego é o que gera o sofrimento. É o que muitas vezes não dá certo e aí a pessoa se frustra, se sente às vezes bem mal por conta disso. Isso já aconteceu com você? E qual é a relação disso com o emagrecimento? Preste atenção que quando você quer emagrecer, você também se apaixona por algo no emagrecimento. Você se apaixona que sua prática de exercício físico vai ser de um jeito. Sua alimentação vai ser de uma forma. Sua dedicação e disciplina vai ser de determinada forma. Você começa a criar expectativas apaixonadas que fazem você não enxergar os fatos como você deveria enxergar. Você está enxergando apenas perante a sua lente, podemos dizer que está mais cega por conta dessa poeira, da paixão que você está apegado, apegado, que você quer ter um resultado específico. Que você gostaria de alcançar aquele resultado por meio de, às vezes, um processo que você se apaixonou por ele. Ah, que você vai ser aquela pessoa focada, que vai estar todo dia na academia, fazendo lá, sorrindo, postando foto, como você vê pela internet. Mas isso não casa com você. Isso, normalmente, você não consegue sustentar. Às vezes, você fica acreditando que o seu processo de mudança alimentar vai ser absolutamente organizado, planejado, com disciplina, tudo bonitinho, a sua geladeira maravilhosa. Você conseguindo ter aquela rotina de organização com o supermercado, comida na sua casa, pedindo cada vez menos delivery, saindo menos para comer. Quando, na verdade, isso também não é praticável no médio e longo prazo para você. E todas essas paixões, todas essas expectativas, te frustram. Porque não te permitem ver a realidade. É exatamente como uma paixão em um relacionamento. A paixão não te deixa ver a pessoa como de verdade ela é. O que você está percebendo pela paixão é uma parte da pessoa, não toda. E, às vezes, quando você começa a ver a toda, aquela paixão parece que não faz sentido. Nossa, parece que não é mais a mesma pessoa. Já aconteceu isso com você? Tenho certeza que sim. Se não, vai acontecer algum dia na sua vida. Com a comida, com o emagrecimento, com os hábitos, isso acontece da mesma maneira. Você passa a enxergar aquele hábito, aquela prática, aquele resultado, do jeito que você quer enxergar, ver e pensar sobre ele. Mas você não está vendo ele da maneira completa, da maneira como você deveria ver. E essa paixão te permite enxergar de verdade o que é aquilo. Às vezes não te permite enxergar que, na prática sua, às vezes sua rotina é tão corrida, que você não vai dar conta de ter aqueles dias de academia, de, sabe, de pessoa disciplinada e fitness, que você fica lá uma hora, duas horas na academia. Não. Às vezes, para você, você vai conseguir estar lá 20, 30 minutos por dia. E isso já vai ser muito sacrifício para você. Então, é muito diferente da sua expectativa. E se você não sair dessa paixão, você se sente mal. Você vai lá e faz 20, 30 minutos de exercício físico e se sente mal. Como se você não deveria ter feito, sabe? E tem pessoas que são assim. Se for fazer 20, 30, eu nem vou fazer. Porque não alimenta o seu ego. Não alimenta a sua expectativa. É como se você não fosse mimada, mimado por aquilo que você espera. Você está apaixonado por algo que, na verdade, na sua vida, não vai acontecer assim, às vezes. Será que você consegue identificar agora, na sua vida, hábitos, práticas com a sua alimentação, que você reconhece? Você consegue reconhecer uma paixão? Algo que você está apaixonado, apaixonado, não está enxergando, não está praticando como deveria praticar? Não está enxergando e entendendo como deveria enxergar e entender? Será que você não consegue identificar isso agora? Te desafio e te convido a identificar isso agora. Identifique o que você está com uma paixão. Te cegando, não te permitindo enxergar e fazer aquilo que você deveria fazer de fato. Do jeito que cabe na sua vida hoje. Será que tem alguma expectativa que está de verdade mais te travando do que ajudando? Mais te tornando uma pessoa que você não gosta do que uma pessoa que você gosta? As suas expectativas, as suas ilusões, as suas paixões podem estar sabotando e assassinando seus sonhos, seu emagrecimento. Eu te convido a identificar essas paixões. E a primeira que você identificar, eu quero que você perceba como é muito comum essas paixões, essas expectativas. A primeira que você identificar, coloca aqui nos comentários. Eu tenho certeza que vai ter mais de uma. Tenho certeza que vai ter mais de uma. Se cada um colocar aqui nos comentários, você vai perceber uma relação muito parecida. Como que as nossas paixões são parecidas. Por quê? Hoje em dia, por exemplo, as redes sociais moldam muito isso. O que você vê na rede social, você deseja para você. Você quer praticar do seu jeito. Aliás, você quer trazer aquilo para a sua vida. E você não quer praticar aquilo do seu jeito. Você quer aquilo para você. Ah, eu quero ser assim também. Quero praticar isso também. Então, como muitas pessoas veem aquilo e desejam, porque acham legal, acham bacana e até bonito, mas às vezes na sua vida isso não se encaixa daquele jeito. Pode até se encaixar de um outro jeito, mas daquele jeito que você vê e cria expectativas, não. E claro, pode ter coisas que você cria expectativa e é possível, mas o intuito desse vídeo, o intuito desse breve podcast é para ajudar você a identificar aquelas paixões, aquelas expectativas que não estão te ajudando, que estão te sabotando, que estão te cegando, que mais te paralisam do que te colocam em progresso, que focam mais no perfeccionismo do que na constância. Esse tipo de paixão é aquela paixão ilusora que você deve eliminar da sua vida. Sem dó. Literalmente eliminar. Porque ela te paralisa. E você não deve ficar paralisada, paralisada. Você tem muito o que conquistar, muito o que construir e muito o que viver. Ficar nessa paixão não vai fazer isso por você. Faz sentido? E se você se lembrou de alguma amiga, algum amigo que você sabe que cara fulano, fulana está perdidamente apaixonada, na expectativa e paralisada, paralisado por conta de XPTO, encaminhe esse vídeo, encaminhe esse podcast para essa pessoa, abra o WhatsApp dela e fala Fulano, isso aqui abriu meus olhos para o que estava me sabotando e eu tenho certeza que vai te ajudar também. Eu te agradeço se você fizer isso porque é uma maneira de você me ajudar a ajudar mais pessoas também. E lembre-se sempre, né? Se foi bom para você, deixa o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, inscreva-se no podcast se você também não é inscrito. Às vezes alguém te mandou esse podcast, esse vídeo, né? É a sua oportunidade de você se inscrever e receber mais e mais. E sem contar que já tem centenas e centenas de episódios de vídeos aí para você acompanhar e maratonar. A gente se vê no vídeo, no podcast da semana que vem, hein? Tchau! Qual é a sua paixão que está te travando? Tchau! Tchau!